Um poste de energia elétrica ficou destruído em um acidente no início da tarde desta quarta-feira na Avenida dos Imigrantes, no bairro Nobre. A condutora deste veículo perdeu o controle da direção e foi em direção ao poste. A motorista, que disse ter apagado o alvolante, não se feriu, mas foi encaminhada ao hospital por terceiros por não estar se sentindo bem. O curioso é que ela não foi a única que dormiu enquanto dirigia pela cidade na data de ontem. Conforme mostramos no Cidade Alerta desta quarta, horas antes, pela manhã, na Avenida Brasil, o motorista deste Fiat Strada disse aos guardas municipais que cochilou ao volante e acabou atingindo três motos e um carro, todos estacionados. Por isso, voltamos às dicas dadas por este agente na edição de ontem. Hoje, mais de 10% dos acidentes é devido ao cansaço, ao sono. Então, a gente recomenda aos condutores que, se perceber que está um pouco cansado, para uma meia hora, uma hora que ele descansa, já vai fazer com que ele tenha um melhor desempenho depois na direção do veículo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.